E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu abri uma caixinha no Instagram e perguntei pra galera quais são as expectativas do Diversão Offline, já tá chegando aí, tá batendo na porta. Semana que vem já estaremos nos encontrando em São Paulo nessa festa do Board Game Nacional e do RPG também. E acredito que muito mais do RPG. Mas enfim, eu abri essa caixinha e o pessoal mandou suas expectativas sobre o evento, sobre o que acha que vai rolar, o que a pessoa quer ver lá. Então a gente vai trocar essa ideia. Vou ler algumas perguntas da caixinha e depois vou falar sobre as minhas expectativas do evento. Mas antes disso, existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix. Você pode ir lá e escolher qualquer um dos seus planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que você fortalecer, manda mensagem pra mim que eu te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então cogite aí a fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja online irada que tem bastante jogo, um portfólio absurdo. Você vai chegar lá, vai encontrar o seu jogo, vai comprar e a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E tem também a Gurira 3D, essa loja que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem a Nesil, pra atacar aquele meeple feio e ele ficar bonito nas fotos que você tirar nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Vamos falar sobre as expectativas do Diversão Offline 2024. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu abri a caixinha lá no Instagram pra galera mandar suas expectativas do DOF, do que vai rolar esse ano no evento. Então eu vou falar de algumas daqui, pegar as melhores que mandaram aqui pra trocar uma ideia e deixar isso aí cadastrado, não, né? Deixar isso aí guardado pra posteridade, né? Porque no Instagram lá ele some, os vídeos é um dia só. E aqui a gente deixa registrado pra que todo mundo possa ver depois. E a gente até fazia uma, o cara crachá, fazia uma conferência pós-DOF pra ver se as expectativas foram alcançadas. Então pra começar, uma galera mandou, ó, encontrar o Fabrício pra tirar uma foto contigo, trocar ideia. Meus queridos amigos do 7GeekFamily, que eu não vejo há o maior tempão, né? Costumo dizer que quando vocês moravam fora do Brasil, a gente se vê a mais, que vão estar lá também, querem trocar uma ideia e tal. Galera, todo mundo que estiver no evento e quiser colar pra bater um papo, pode chegar, pode chegar pra trocar uma ideia, bater papo sobre jogo, bater papo sobre criação de conteúdo, a gente tá aí pra isso. E lembrando que em breve eu vou mostrar o bottom exclusivo desse ano de diversão offline, beleza? Que eu vou estar distribuindo pra galera que chegar lá pra trocar uma ideia. Vai ter alguns no estande da Gorilla 3D, como eu sempre faço todo ano, e alguns comigo pra distribuir pra galera, né? Vou torcer pra que esse ano não esqueçam em casa os bottoms. Quem a gente teve no diversão offline do ano passado, em 2023, sabe que eu fui pra São Paulo e esqueci os bottoms no Rio. Tive que fazer as pressas, fiz pouco, acabou os bottoms. Ninguém conseguiu pegar... Apera, não conseguiu pegar muito. Então, eu vou estar levando esse bottom do ano passado também. Pra quem não conseguiu pegar o ano passado, conseguir pegar esse ano. Pra galera que tem pela primeira vez no DOF, vai ter todos os bottoms lá também. Pra você poder pegar aí, caso você não tenha ido nos anos anteriores. Então, ó, cola, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre o Jorge Tabuleiro. Pode chegar, vamos parar com esse caô de que eu não sorrio. Todas as fotos que eu tiro de diversão offline, eu tô sorrindo. Isso aí é o maior caôzinho que inventaram aí pra alugar um triplex na minha cabeça. Outras perguntas também que foram muito recorrentes, foram falar sobre vários lançamentos. Isso é uma coisa que eu acho bizarro, porque a maioria das editoras anunciam os lançamentos do DOF semanas antes do DOF. Eu não sei por que fazem isso. Já vi a editora fazendo isso lá fora, mas geralmente faz isso com o jogo que vai ser vendido no evento. Então, eles avisam, ó, vamos lançar o jogo tal e ele vai estar disponível pra comprar no evento. O cara já separa o dinheirinho. Mas, anunciar jogo que vai ser lançado só no final do ano ou ano que vem, Por que ele faz isso durante o Diversão Offline? Eu não consigo entender as editoras fazendo isso. Juro pra vocês. Não consigo entender. Eu sei que quando você é expositor, você tem direito lá a comprar um horário pra usar o painel do evento, a parte de palestras lá. Use essa parada, anuncie os lançamentos lá. Eu não sei por que esse desespero das editoras de anunciar jogo antes do Diversão Offline. Repetindo, se for pra anunciar o jogo que vai ser lançado no evento e vai ser vendido no evento, eu até entendo. Porque a pessoa já separa um dinheirinho, já sabe, pô, esse jogo vai estar lá pra comprar, eu já separo, chego lá e compro. Isso é perfeito. Isso é sensacional. Agora, o jogo que vai ser só lançado no segundo semestre, ano que vem, pra mim, não faz sentido. Seria muito mais maneiro fazer uma produção bacana, pega um espaço, um horário, lá no painel do Doff, fala pra galera, ó, duas horas do dia tal, a gente vai anunciar os próximos lançamentos, vai lotar o local pra todo mundo poder fazer. Aí chega, faz live, faz vídeo no YouTube, sei lá, eu acho muito caído isso, acho que seria bacana pra dar uma moral pro evento e uma moral pra marca. Porque todo mundo ia se concentrar nesse horário, na sua marca, dentro de um evento que você tá disputando atenção com mais de 20 editoras. então pra mim não faz sentido esse sistema de anunciar antes do evento um jogo que vai ser só lançado no final do ano ou no ano que vem. E junto com essa pergunta também falaram muito sobre comprar jogos com preços bacanas. Tem muito aqui preço bacana, vir lançamento e comprar jogo com promoção e tal. Já vou adiantando, não é de praxe as editoras fazerem preços maravilhosos durante a diversão offline. Existe queima de estoque? Existe, mas geralmente é no domingo lá depois das 4 horas da tarde. O cara quer vender tudo pra voltar com o caminhão vazio pra empresa. O que eu vi ano passado que eu achei bacana que foi até a TGM nossa parceira que fez fez um pacote de vários jogos com preço promocional. Tipo, um jogo e meio saia de graça. Botava 4 jogos juntos tu pagava ali 2 jogos e meio 3 jogos e um que saia de graça. Eu acho isso maneiro. Pra quem quer comprar um monte de jogo com esses aí e os jogos ali acha isso irado. Isso já aconteceu. Agora, tu esperar aquele teu jogo que tá aí a 1.800 reais chegar lá e achar que vai estar aquele... Ih, caramba! Vai chegar lá e vai achar que o jogo tá por 1.000 reais ou 800 reais não vai ter. Não vai nessa esperança porque não vai rolar essas paradas. Nunca aconteceu isso no Doff antes. Pode acontecer agora e se acontecer maneiro não estou torcendo pra não acontecer. Eu tô falando aqui em todos os Doffs que aconteceram dificilmente você vê um preço promocional muito bom. Não rola tipo Black Friday. Dificilmente você consegue ver isso. Mas promoção em packs de jogos pra comprar vários jogos ainda mais de caixinhas pequenas isso rola. Então se você tá de olho em algum jogo pequenininho aí de caixinha e quer pegar outros jogos fica ligado porque rola oportunidade. Agora uma que chamou aqui vou até usar o óculos pra poder ler aqui. primeira vez indo pro Doff ansioso pra conhecer pessoalmente toda a galera. E teve um outro que também botou que é a primeira vez que foi que tá meio perdido. Não tá muito ciente botou aqui ó meu primeiro Doff vou sozinho e tô meio perdido sobre o que esperar e até o que fazer no evento. Pra quem vai pela primeira vez tem dois perfis. Quem vai pela primeira vez e vai curtir um dia só ou quem vai nos dois dias. Beleza? Quem for um dia só eu recomendo você dar uma passada rápida pelo evento ou ir direto nas editoras que você já tem alguma coisa que você goste. Porque você não vai conseguir explorar todos os todos os estandizinhos e depois voltar pra eles pra poder jogar o que você quer. Não vai dar tempo pra fazer isso ainda mais no sábado no domingo que tem menos tempo mas no sábado vai até 8 horas da noite talvez você consiga mas vai ser puxado. Então eu recomendo você tipo assim minhas editoras preferidas vou dar uma olhada nelas vou ver o que tem e vou ver se eu consigo jogar lá. Isso se você for um dia só. Se você for uns dois dias é muito mais tranquilo. No sábado já dá aquela volta pelo evento pra ver os estandes das editoras o que eles estão anunciando o que eles estão fazendo se tem alguma promoção que possa pintar nos primeiros horários ali às vezes rola isso ela faz no início pra já chamar a atenção do público mas enfim dá esse rolé inteiro pelo evento pra saber como que tá cada editora o que que tá anunciando e como é que funciona a dinâmica é muito importante você perguntar isso tem editora que você tem que deixar o nome anotado lá pra você tal hora de voltar e poder jogar tem editora que é ficar do lado da mesa ali quando esvaziato já senta e joga tem que ver como que elas estão organizadas pra que você possa curtir os jogos com os seus jogos então eu recomendo isso dá a volta conversa no stand entende como é que é a dinâmica do stand com relação a sentar pra poder jogar dê a volta em tudo fala pô vamos voltar naquela hora que eu quero jogar aquilo e vai fazendo isso e se ativar um jogo que você quiser já bota o nominalista logo no início pra você jogar o mais rápido possível isso nessa formatação de você fazer dois dias vai fazer o sábado com muita tranquilidade no domingo você vai fechar com os stands que você não conseguiu ir no sábado teve uma aqui que é muito boa né espero que esteja lotado e cheio de promoções lotado vai estar promoções acho muito difícil teve um brother também que falou que não vai conseguir ir porque está desempregado então estamos na torcida aí pra que você consiga um emprego e sair dessa situação financeira ruim e teve um que me deixou preocupado que foi aqui o lance da pessoa estar com dengue cadê aqui aqui ó espero melhorar visto que estou com dengue rever os amigos e criar conteúdo força aí nesse momento você vai sair tranquilo só tomar as paradinhas correta certinha que você supera bem agora pra gente fechar o vídeo quais são as minhas expectativas eu sempre vou pro diversão offline com o coração aberto porque é um momento que eu encontro muita gente que eu só vejo o diversão offline agora tem rolado outros eventos tem rolado jogatinas fora do Rio de Janeiro e tal eu acabo encontrando a galera mas tem uma galera específica que eu só encontro no diversão offline ainda mais a galera que acompanha o canal que é apoiador do canal e tal tanto que ó na sexta-feira antes do DOF tem o esquenta na Ludos Luderia todo mundo que acompanha o canal vai estar lá então se você ainda não fez a sua reserva vai lá no perfil da Ludos Luderia no Instagram e faça a reserva já tem dois andares cheios só tem um andar sobrando de vaga depois não vai ficar fora então eu vou muito de coração aberto pra isso pra encontrar a galera os apoiadores do canal que são uma galera que a gente não encontra toda hora e quer às vezes bater papo falar sobre alguma coisa que o canal faz ou não fez o que o canal deveria fazer mas enfim eu vou muito de coração aberto pra isso pra encontrar a galera a primeira coisa que vem na minha mente encontrar os outros brothers criadores de conteúdo também que ficam nessa luta aí pra criar conteúdo sobre Jorge Tabuleiro e não ser reconhecido por editoras na verdade eu tô gravando esse vídeo mais tarde do que eu deveria estar gravando porque rolou uma parada agora muito chata muito escrota que eu fiquei bolado que eu falei se eu gravar agora eu vou falar merda eu vou ficar puto vai perder o foco do vídeo mas enfim vamos voltar pro foco esquecer esses perrengues e essas atitudes meio erradas que rolam mas é muito complicado a criação de conteúdo então vai ser muito bacana encontrar os outros criadores de conteúdo também e uma parada muito importante que eu tô vendo pra mim o DOF de 2024 vou falar isso pra deixar aqui gravado pra ficar aqui registrada essa parada é a volta do poder do RPG no evento pra quem não sabe o Diversão Aflame começou no Rio de Janeiro sendo um evento de RPG e quando os organizadores começaram a procurar por RPG eles viram que o mercado de jogo tabuleiro tava maior então o primeiro evento foi mesas de RPG muita coisa sobre RPG e do segundo DOF até 2023 o jogo de tabuleiro dominou o espaço mas dominou de lavada com stand e tal pô stand de RPG começou a surgir melhor em 2023 mas antigamente era um ou dois então a ideia do RPG sempre ficou meio no set aside da coisa tá pra ali pro ladinho ali não tá no meio do furdunço ali da chapa quente né como a gente chama aqui no Rio de Janeiro e eu vejo que esse ano o RPG volta pro trono por que que eu falo isso? eu tenho visto nos últimos meses vários criadores de conteúdos de RPG compartilhando ativações de diversão offline é mesa com um monte de criador de conteúdo jogando é mesa pra mestrar o criador de conteúdo mestrar e a galera da audiência sentar pra jogar RPG junto e eu não vejo nem 10% disso no cenário de junto tabuleiro não sei se é uma culpa dos criadores de conteúdo eu pelo menos faço a minha parte eu, Kaká e Carol e Lívia nós fazemos a nossa parte nós procuramos editoras pra fazer ativações juntos com a audiência da editora ou dos nossos canais né junto com a galera que tá no evento a gente tá até pra fechar com duas editoras aí a gente vai anunciar mais pra frente qual é mas duas editoras de mais de 20 é menos de 10% das editoras que tão lá dentro e eu espero que os outros criadores de conteúdo também façam isso corram atrás negociam ativações e sejam monetizados por essas ativações então eu vejo esse ano como o RPG dominando né o de versão offline mais do que os jogos de tabuleiro a impressão que eu tenho né por exemplo tem uma grande amiga minha que é criadora de conteúdo de RPG nos outros de versão offline ela ia e ia pra ver pra visitar tal não sei o que ia no vai no evento do aftermatch na lua do juderia e tal esse ano ela já tá com mesa reservada pra fazer ativação já tá com um monte de coisa agendada pra participar tá fazendo roupa tá fazendo dado especial pra jogar nas mesas de RPG coisa que eu nunca vi antes no cenário dos criadores de conteúdos de RPG e a rapaziada do jogo de tabuleiro eu acho que tá sempre no topo da onda tu não vê nada falando sobre isso tu não vê nada sendo dito sobre isso você fala você vê uma outra editora falando que ah vai ter aqui ah vai ter aqui mas eu não vejo os criadores dando ênfase nisso né falando pô vamos sentar vamos jogar com a galera que assiste a gente vamos jogar com a audiência do evento e tal enfim a minha expectativa não acho uma expectativa negativa muita gente me bota no potinho de jogador de jogo tabuleiro mas eu comecei jogando RPG nos anos 80 final dos anos 80 eu tive durante muito tempo mais tempo de RPG do que qualquer outra coisa que eu tenha jogado hoje o que eu mais joguei na minha vida foi o Hammer 40k jogo de tabuleiro tá aí batendo de frente e tal mas eu joguei muito Magic the Gathering mas tudo começou jogando RPG então eu não vejo como uma coisa ruim não é uma torcida contra o jogo de tabuleiro mas acompanhando as redes sociais os instagrams dos criadores de conteúdo de RPG eu vejo muito mais gente preparando conteúdo especial ativações de RPG pro diversão offline do que o jogo de tabuleiro parece que o jogo de tabuleiro chegou no topo ah não nós somos os os fodões nós estamos no topo ninguém passará a gente a gente vai ter sempre atenção não é um pensamento pejorativo até porque vários criadores de conteúdo de jogo de tabuleiro jogam RPGs também não é só o Fabrício que faz isso o Covil tem uma série de RPG que eles jogam toda sexta-feira lá então eles são RPGs também sacou? mas num total eu acho que falta os criadores de conteúdo de RPG de jogos de tabuleiro essa união pra fazer ativações conjuntas com as editoras e as editoras também coçar o bolso botar um dinheirinho aí pra ajudar a gente a viajar pra São Paulo porque a gente não viaja de graça o jogo que vocês me mandam eu não chego no guichê da rodoviária Novo Rio dou lá o jogo e eles me dão uma passagem pra ir isso que eu tenho na rodoviária porque se fosse pra viajar de avião eu tinha que levar alguns jogos pelo menos uns dois ali pra poder largar tá vendo? por isso que eu não queria fazer esse vídeo depois do que aconteceu agora porque eu sabia que ia chegar nesse ponto de querer bater mas enfim pra mim o DOF 2024 vai ser o DOF da retomada do RPG pode não passar os jogos de tabuleiro em quantidade de pessoas envolvidas mas com certeza vai ser muito maior do que foi no passado e vai incomodar sabe aquele times que de baixo de baixo orçamento que ninguém dá tipo o 9 Iguaçu aqui no Rio de Janeiro que do nada ficou entre os 4 finalistas do campeonato carioca deu uma porrada no Vasco sacou? deu porrada no Botafogo deu porrada no Vasco e foi pra final com os mulambos lá então eu vejo isso eu vejo o RPG surpreendendo esse ano como não surpreendeu nos outros anos anteriores e tudo o mérito dos criadores de conteúdo de RPG junto com as editoras que decidiram fazer essa coisa funcionar agora me resta pós DOF saber se isso faz sentido ou não eu só falei merda por aqui sacou? por isso que ele tá gravando deixando isso registrado pra saber lá no dia 3 dia 3? dia 3? dia 3 eu vou estar voltando mas lá no dia 3 de junho se eu viajei na maionese isso foi realmente isso aí bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo aqui no Aftermath dá aquele joinha se inscreve no canal que fortalece a gente compartilha aí pra ajudar na divulgação lembrando que na descrição do vídeo tem os links pros patrocinadores do Aftermath tem o link do LivePix pra você fortalecer a nossa criação de conteúdo e o nosso link pra você poder comprar na Amazon e fortalecer a gente de algum jeito beleza? beijão forte abraço partiu put off tamo junto até mais